Se você tem questões com o seu passado não resolvidas, e se você não der o devido procedimento, aquilo vira uma pedra. Essa questão de lidar com os traumas, de vencer esses traumas, é muito importante. Por quê? Se você tem questões com o seu passado não resolvidas, e se você não der o devido procedimento pra isso, a terapia, medicação, autocuidado, autoconhecimento, aquilo vira uma pedra. Uma bola, sabe aquelas de presidiário lá de filme, que não deixa o cara correr pra longe? É tipo isso. Você vai ter muita dificuldade de fazer o dia a dia. Você vai ter dificuldade com relacionamento, você vai sabotar seus relacionamentos. Essa questão da autossabotagem tá muito ligada aos traumas. E quando você aprende a ressignificar isso, aprende a entender o que pode estar afetando, por que você tá se autossabotando, e com a ajuda de terapeutas e de autoconhecimento você vence isso, a sua vida vai embora, cara. Sua vida começa a decolar.